Olá a todos. Bem-vindos de volta ao canal Novela Off YouTube. Hoje estou aqui para falar sobre o filme de 2018, Opelia. Opelia é uma releitura moderna da peça clássica de William Shakespeare, Hamlet, ambientada no reino medieval da Dinamarca. O filme cega a história de Ofelia, uma jovem mulher que se envolve nas perigosas maquinações políticas da corte real. No início do filme, Ofelia está trabalhando como acompanhante da rainha Gertrudes. Ela rapidamente chama a atenção do príncipe, Hamlet, e os dois começam o romance secreto. Entretanto, à medida que seu relacionamento se aprofunda, Ofelia se vê envolvida em uma teia de enganos, traição e assassinato. À medida que o comportamento de Hamlet se torna cada vez mais errático e violento, Ofelia se torna cada vez mais temerosa de sua segurança. Enquanto isso, o reino está em tumulto, como o conselheiro do rei, Polônio, esquemas para assumir o controle, e o tio do príncipe, Cláudio, conspira para manter seu domínio sobre o trono. Apesar de seu medo, Ofelia permanece firme em seu amor por Hamlet e em sua lealdade ao reino. Quando Hamlet suspeita que Ofelia o traiu, ela deve provar sua inocência e proteger tanto a si mesma quanto ao príncipe. Quando o filme atinge seu clímax, Ofelia se encontra no centro de uma luta de poder mortal, forçada a tomar uma decisão que determinará o destino do reino e das pessoas que ela ama. Neste filme, Ofelia é retratada como uma mulher forte e independente, fazendo suas próprias escolhas e navegando por um cenário político perigoso. O filme também explora temas de amor, lealdade e a luta pelo poder. É claro! Vamos aprofundar os temas e a cinematografia do filme. Um dos elementos de destaque de Ofelia é sua bela e atmosférica cinematografia. O filme se passa em um mundo medieval deslumbrante que é ao mesmo tempo romântico e ameaçador, e a cinematografia capta este sentimento perfeitamente. O uso de cores suaves, naturais e suaves cria uma atmosfera de sonho que mergulha o público no mundo do filme. Outro aspecto do filme que o diferencia é sua forte liderança. Ofelia é uma personagem bem escrita e complexa, que não tem medo de desafiar os papéis tradicionais de gênero de seu tempo. Ela é confiante e determinada, e sua jornada através do filme é tanto emocional quanto fisicamente intensa. O filme faz um excelente trabalho ao mostrá-la como uma mulher forte, mais do que capaz de navegar pelo perigoso cenário político em que se encontra. O filme também explora temas de amor, lealdade e a luta pelo poder. O amor de Ofelia por Hamlet é testado enquanto ela se vê envolvida nas maquinações políticas da corte real, e sua lealdade ao reino é posta à prova enquanto ela tenta proteger tanto a si mesma quanto ao príncipe. A luta pelo poder é também um tema central, pois os vários personagens se posicionam e procuram controlar o reino. E finalmente, Ofelia é uma festa visual, com fantasias, cenários e efeitos especiais deslumbrantes que dão vida ao mundo do filme. Dos grandes castelos à exuberante paisagem rural, o filme é uma festa para os olhos e um deleite para os fãs de dramas históricos. Em geral, Ofelia é um filme cativante e visualmente deslumbrante que oferece uma nova e moderna interpretação de uma história clássica. Se você é fã de Shakespeare, de dramas históricos ou de personagens femininas fortes, então este filme vale definitivamente a pena ser assistido. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de gostar, comentar e subscrever um conteúdo mais grandioso.